Bom, vamos lá! Sem desculpa para não estudar, porque hoje é dia de Python desafio número 40. Bora lá! Seguinte, estou aqui fazendo a playlist Mundo 2 do Curso em Vídeo, já fiz o Mundo 1, tem ainda o Mundo 3 para fazer. Eu estou na segunda playlist, vou deixar o link na descrição, aprendendo Python do zero. Quem tiver interesse, é só entrar aí na descrição, o Curso em Vídeo disponibilizou de graça esse curso, para quem quiser aprender o Python do zero, fechou? Fiz aula 12, estou fazendo os desafios, fiz o 36, o 37, o 38, o 39, hoje é dia do 40, aquele clássico da média. É bem clássico mesmo, bora lá ver qual é que é. Desafio número 40. Crie um programa que lê duas notas de um aluno, calcule sua média, mostrando a mensagem no final, de acordo com a média atingida. Média abaixo de 5, reprovada. Média entre 5 e 6.9, recuperação. Média 7 ou superior, aprovado. Belê, bora lá. Cadê? Deixa eu abrir o Pai Charme. Hashtag desafio 040, começando agora. Nota 1 é igual a float, float, input, certo? Opa, abre parênteses, input, digite a primeira, primeira nota do aluno. Digite a primeira nota do aluno. N2, float, input, digite a segunda nota do aluno. Vou colocar aqui, dois pontinhos, digite a segunda nota do aluno, digite a primeira nota do aluno. Beleza? Aí tem média. Não vou colocar acento. Média N1, mas... Mas N2, dividido por 2. Beleza? Deixa eu colocar aqui um parênteses, para ficar bonitinho. Média, 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 sem acento. Média, deixa eu colocar, vou colocar. Será que dá ruim? Eu lembro que ele falou que acento não é bom colocar, né? Eu não lembro por que essa palavra do acento, para do acento, mas beleza. Média N1, 2 dividido por 2, certo? Aí, se... Ele começa. Se... Média... Menor... Que 5... Print... Reprovado. O aluno... Está... Reprovado. Pois... Sua... Nota... É... Menor... Que 5... Menor que 5... Vou colocar aqui... Cadê? 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 F... Isso aqui vai ser... Média. Média... Aqui... Elef... Elef... Dois pontos... Opa, dois pontos nada. Média entre 5... Se... Se não... Se... É assim que fala? Se não, se... Se não, se... 5... Se... Média... Média... Se média... É... Maior... Se... Maior... Que 5... Opa... 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 A média tem que ser... Maior que 5... Certo? Mas ela tem que ser... Menor que 6.9... 6.9... Opa... Opa... 6.9... Maior é igual, né? Certo? Certo? Aqui se for... Igual, né? Média igual... Tá, beleza. Deixa eu ver... Tá... Show de bola... Aí vai ser recuperação... Beleza? Um aluno ficou em recuperação... Print... O aluno está... De... Recuperação... Recuperar... Opa... 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 Errei de novo, meu Deus... Recuperação... O aluno está de recuperação... Pôs sua nota... Tal... Anota tal... Ficou... Opa... Ficou... Entre... Ai ai ai... 5... E... 6.9... 6... Vírgula 9... Colocar vírgula... Porque sim... Mas lá não pode ser vírgula... Né? E mais um... Elif, né? Elif... Elif... Cadê? Média 7... Média... Maior... Que 7... Tá aprovada... O aluno está aprovadíssimo... gente... O aluno está aprovado... Pois sua nota média é... Maior que 5... É... Menor... Que 5... Está reprovado... Reprovado... Bele... Bele... Será que é isso? Room... Vamos dar um Room... Vamos ver... A gente tinha a primeira nota, 3. A gente tinha a segunda nota, 3. O aluno está reprovado, pois sua nota... Pois ficou com a nota 3, que é menor que 5. Melhor colocar assim, né? Está reprovado, pois ficou... Ou com média 3. Que... Média 3. Portanto... Não, não, não. Que portanto. Colocar que é mesmo, que é... Menor que 5. Está feio, né? Que é menor que 5. Mas tudo bem. O aluno está reprovado, pois sua nota ficou... Pois... Pois sua nota, não. Pois ficou... Pois ficou com média 5. Que é menor que... Tanto, que é menor que 5. Que é menor que 5. Vou colocar... Tirar isso aqui. O aluno está reprovado, pois ficou com média tanto. O aluno está de recuperação, pois sua nota... Tanto ficou entre 5. O aluno está... Agora vamos ver, aprovado. O aluno tirou 7, 7. Eita! Não mostrou por quê. Média maior que 7. O aluno... Média maior que 7. Maior ou igual. Eu acho que é isso. Por que não vai? Sintaxe errada. Por que não vai ser maior ou igual? Como é que era menor ou igual mesmo? Será que eu anotei, cara? Que droga! Porque eu lembro que era diferente mesmo. Deixa eu ver minhas anotações. Será que igual é assim? Menor ou igual? Será que é assim? Assim? Deixa eu ver. Olha lá. Não, dá errado. Como é que é menor ou igual? Ai, caramba. Eu não acredito que eu... Putz. Como que é menor ou igual? Menor. Opa! Não. Como que é menor ou igual, cara? Nossa, eu não lembro. Não lembro. Eu lembro que tinha um esquema, né? Não vai ser assim. Como que era menor ou igual? Caramba. Caramba. Ele mostrou em alguma aula aí. Eu não anotei, cara. O professor mostrou. Eu não acredito que... Esse é tão fácil que eu vou errar nesse... Nessa... Nesse detalhe. Que droga! Que droga! Que droga! Será que é assim? Maior ou igual? Não reclamou, né? Acho que é assim. Será que eu estou fazendo uma loucura? Será? Estou fazendo. Estou fazendo. Estou fazendo. Média. Igual ou maior? Não. Assim também não vai. Maior ou igual? Não vai. Opa! Opa, opa, opa. É assim? E aqui? É assim? Não. Tem que ficar assim? Que loucura. Tem que ficar sempre do lado direito? Acho que é. Sete e sete. É, tem que ficar sempre do lado direito. Deixa eu até anotar isso aqui. Igual. Maior ou igual? Menor ou igual? Beleza. O aluno está aprovado, pois sua nota 7 é maior que 5. É isso. Deixa eu testar aqui, ó. O 5, 5. Opa! 5, 5. O aluno está reprovado, pois ficou com média 5. Não, 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 não. Então não é... Não, não. 5 passa de ano, não é? O aluno está reprovado, pois ficou com média... Aqui, ó. Igual a 6,9. Deixa eu ver. 6, 6, 6, 5, 5. O aluno está de recuperação, pois 5 fica entre 5 e 6,9. Beleza. Deixa eu ver aqui, 6,9. 6,9. 6,9. Está de recuperação. Está bom. Beleza. Então está certo. Maravilha. Deixa eu colocar. O aluno, na primeira prova aqui que eu corrigi dele, ele tirou 3. Mas na segunda ele recuperou bem. Ele tirou 8. Ele ficou de recuperação. Poxa vida. 5,5. Ficou de recuperação. Mas está bom. Ficou de recuperação. Vai ter a chance da segunda prova. Certo? Ó, mas teve outro aluno aqui que ele foi bem na primeira. Na primeira ele tirou 9. Mas na segunda... Na segunda ele até que foi bem. Vai. Tirou 6. Ele está aprovado. 7,5. Maravilha. 7,5. Não é maior que 5 nada. Maior que 7. Beleza? Agora sim. Desafio número 40. Feito. Rapidinho. Esse aqui foi tranquilo. Bora ver a resposta. Like. Deixa o like aqui no vídeo. Antes de assistir já deixa o like. Cadê? Bora. Esse é o quadragésimo desafio do seu curso de Python. E cara, se tem a definição da palavra clássico... Esse é clássico. Esse exercício é um clássico. Dentro de qualquer sala de programação, esse exercício está presente. Aqui ó. Digite a primeira nota. O cara tirou 7,5. E a segunda nota. O cara tirou 8. Quem tirou 7,5 e 8 tem a média 7,8 e o aluno está aprovado. Ah, tranquilo professor. Tranquilo professor. Deixa eu ver. Isso aqui não é segredo para ninguém. Ah, cara... Que saco, hein? Comercial não. Mas eu vou tirar esse comercial. Eu vou tirar. Eu tenho um plano. Já me passaram a dica. O Edgar já me passou a dica. Cadê? Média. Ah, ele colocou acento e não deu nada. Tá, tá. 7, elif, média e menor. Aqui maior ou igual. Então é sempre do lado direito, então. Olha lá. Maior ou igual, maior ou igual. Beleza. Menor ou igual. Fácil, fácil. Easy. Very easy. Very easy. Professor, vamos ver. Dá aquela olhadinha no 41. Vamos ver qual é que é do 41. Vamos ver se fica mais difícil. A Confederação Nacional de Natação precisa de um programa que leia o ano de nascimento de um atleta e mostre sua categoria, de acordo com a sua idade. Até 9 anos, mirim. Até 14 anos, infantil. Até 19 anos, júnior. Até 20 anos, sênior. Acima de 20 anos, no caso, master. Beleza. Mamão. Só fazer vários elifs. If. Menor que 9. Mostra lá. Print. Mirim. Elif. Até 14 anos, infantil. Elif. Até 19 anos, júnior. Elif. Até 20 anos, sênior. E mais um Elif. Acima, master. Acabou. Só fazer a continha lá do ano, que é igual do outro lá, o desafio 39. E já era. Tranquilo, hein, professor? Tá fácil, hein? 41 tá tranquilo. Beleza. Próximo vídeo, então, eu faço 41. Então, é isso. Só queria deixar um recado, quem tiver interesse. Ó, o Edgar já me falou aqui, tava olhando. Mas cadê? Eu quero mostrar, quem tiver interesse, no nosso grupo de estudo. Vou deixar o link, sempre deixo o link na descrição aí, do nosso grupo de estudo. Quem tiver interesse, é só entrar. Tem um grupo de inglês, tem um grupo de Python. Se precisar de outro tema, eu crio outro canal aqui, pra gente trocar ideia, trocar informação, conteúdo, dicas, bate-papo, tudo. Então, vou deixar o link na descrição aí, pro nosso grupo de estudo. Beleza. Fechou? Então, é isso. Desafio número 40, né? Esse foi o 40. 40 concluído. Próximo vídeo, 41. Então, é isso. Espero que vocês estejam estudando. Até daqui a pouquinho.